Campo Mourão vai decretar lockdown de 27 a 30 de maio por conta da situação de colapso total no sistema de saúde em razão, claro, da Covid-19. O número de casos positivos não para de subir lá em Campo Mourão e os hospitais públicos e privados não tem capacidade. A UPA não tem mais onde colocar paciente e as informações são lá da assessoria de imprensa da Prefeitura de Campo Mourão. O lockdown vai ser o seguinte lá, apenas serviços de saúde e indústrias do ramo alimentício vão funcionar. Supermercados, mercearias e açougues deverão permanecer fechados. Então, de 27 a 30 de maio, lockdown em Campo Mourão. Vamos lá, Luiz Neto, rapidamente a coisa parece que apertou de novo. Tudo que a gente falava que não ia acontecer mais, voltou a acontecer no estado do Paraná. Paulo, depende muito das cidades, da organização, de como a cidade está se organizando diante da pandemia. Isso é muito relativo. Por exemplo, em Maringá, aparentemente nós estamos numa linha estável. Foram medidas mais restritivas, implantadas, mas nós não tivemos um avanço tão exorbitante que gerasse... Estabilidade no número de mortes, isso é um fato. Exatamente. Mas no número de infecção, de infectados, a gente tem um crescimento. Na verdade não, Paulo. É o que mostra o boletim, então você está contrariando o boletim. Nós tivemos duzentos e poucos novos registros. É, duzentos e poucos. Duzentos e cinquenta. E ontem, se eu não me engano, anteontem, nós tivemos 130, hoje 200. Então não está crescendo. Não era domingo. É crescente. Ah, não. Paulo, é a minha opinião. Não, não é opinião, são números. Não, mas deu sessenta e quatro casos domingo. Então não é crescente. Não, beleza. Mas essa conficção de perigosa, essa convicção de que é coisa estabilizada. Esse é o grande problema, viu, Paulo? Então, é... Essa sensação de que está estabilizado. Não está. Ô Luiz, quando você olha para os números... Não, só estou fazendo o seguinte. Se você olhar o boletim todos os dias, Luiz... Luiz, não, você falou de Maringá. Se eu olhar o boletim de Maringá, todos os dias, nos últimos dias ele vem numa crescente. É só isso. O que eu estou querendo te questionar. Então nós tivemos no domingo um número, depois segunda-feira um número muito mais exorbitante, depois caiu e depois subiu, então nós estamos sempre crescendo.